Olá, meu nome é Jonas Sá, e esse maravilhoso vídeo que você está assistindo é sobre o crowdfunding do meu novo disco, Blam Blam, Blam Blam, e eu quero que você pague por ele. É um disco feito com muito carinho, com muitas minúcias, muitos detalhes, eu recomendo. O processo de criação dos arranjos foi feito por nós, eu, Jonas e Ricardinho, então eu já sabia o que tinha que acontecer nos arranjos e aí, quando os músicos chegaram, eles, obviamente, também iam ouvir o que a gente estava falando. E a gente foi junto, construindo isso e fazendo a coisa ficar assustadoramente maravilhosa. É pop, assim, tem um lado pop, assim, pop arte de colagem de coisas, de assuntos, e eu acho que o resultado ficou muito bom. O resultado é incrível. Acho que foi extremamente bem feito, bem acabado, bem gravado. Tem um guion, claramente, tem um guion em todo o disco, toda a estrutura do disco está pensada de uma forma quase cinematográfica, e cheia de elementos plásticos. O Plan Plan tem essa limpeza, por isso tudo é a cabeça do Jonas. Eu acho que ele tem uma coisa de já conceber a canção com o som que deve cumprir ela, e eu acho, assim, impressionante. Acho que o Plan Plan vai ser um susto aí pra todo mundo. Não, eu achei o disco muito contemporâneo, como eu te disse, muito moderno. Os músicos são excelentes, vão ser muito encercados ali. A gravação tem uma qualidade que normalmente as gravações já não tem hoje em dia. E um dos sistemas que eu acho mais interessante é esse de arrecadar a verba de realização do disco através de contribuições via internet e tal. Eu acho que é simpático porque vem de uma intimidade do artista com seu público, o público fica torcendo, o público fica dando. Todos os grandes músicos que estão aqui pelo Rio de Janeiro tocaram o disco do Jonas, e vai ser legal esse crowdfunding pra pagar eles. Ei, mas afinal, que diabos é um crowdfunding? Eu tenho um projeto. Você me ajuda a financiar. Eu dou uma recompensa para cada um que participar. Dançamos luz na chuva. Eu tenho um projeto. Você me ajuda a financiar. Eu dou uma recompensa para cada um que participar. Dançamos luz na chuva. Entenderam? Espero que dê certo. Ora, se você está aqui até agora, me resta agradecer. Agradecer por sua paciência. Agradecer pelo seu respeito. E agradecer pela sua colaboração com o meu projeto. E como prova da minha gratidão eterna, eu gostaria de ver aqui, um pequeno trecho de um livrinho que eu gosto muito, Ulisses, de James Joyce. E aí outras penas de Deus.